A música Mandamentos Black, quando eu ouvi a primeira vez, eu já tinha escutado vários tipos de conselhos musicais. Mas quando eu ouvi Mandamentos Black, eu não sei explicar. Parecia que era como se meu pai estivesse me chamando pra conversar. Fazer parte ainda de um projeto desse, pra representar Get Down, é como se a gente estivesse representando o começo da nossa cultura hip hop aqui no Brasil. A gente manteve o arranjo original. A essência da música. A essência da música, que não dá pra mexer, né? É uma coisa muito delicada mexer no clássico. É um hino, né? Bonito, hein? Gostei! E a gente cresceu, né? Tendo esse herói da música. Com todo aquele visual, aquele chapéu, o óculos, a capa, assim, que era lendário. Fala, como falo, não é? Eu te amo, brother. Eu te amo, brother. Vocês conseguiram fazer, em uma ocasião, uma coisa que o rap tenta fazer há muito tempo, que é unir todos os gêneros da cultura hip hop. Tem o MC Jack, o Pepeu. Eu tinha, sei lá, seis anos de idade, de ouvir o que? Saber, não tem o tal de Pepeu. Rolando essa série, esse bagulho da história do hip hop, e eu que tava fazendo parte, eu fico falando, mano, nada mal pro maloqueiro que nem eu, parceiro. Muito obrigado pelo convite. E é nóis. Pou!